Salve, 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 alunos da comunidade Partiu Embarcar. Sejam bem-vindos a essa aula. Nisso que a gente está chamando da Semana do TOEFL. Está dando mais de uma semana do tempo de todas as aulas, mas vão ficar aí aulas gravadas sobre o TOEFL, planejamento de estudos, resolução de problemas da prova. E essa aula de hoje é sobre o speaking. Então, aqui é esse meu blusão. Já me sinto mais um professor nesse tipo de blusão, assim. Mais velho esse blusão do meu vô. E caso, para quem acompanha aí depois, essa aula está sendo gravada em 2021. E esse é o meu segundo dia aqui na minha faculdade, que eu estou começando nos Estados Unidos. Então, estou na Roberts Wesleyan College. Quero ver vocês falarem comigo. Roberts Wesleyan College. E eu estou fazendo aqui essa aula enquanto de quarentena. Agora eu estou de quarentena, acabei de chegar de viagem. E vou aqui fazer essa aula para vocês do speaking, beleza? O planejamento inicial era para fazer speaking e writing, mas como são sessões que demandam bastante, tanto mim para dar a aula, o tempo de duração da aula, quando vocês podem absorver, eu decidi dividir em duas aulas. Então, eu vou fazer uma aula sobre o speaking, que vai sair na terça-feira, e outra aula sobre o writing, que vai sair na quinta. Se você estiver olhando uma gravação, pode olhar as duas seguidas. se bem que eu recomendo olhar uma, aplicar, e depois olhar outra e aplicar. Se você quiser olhar uma a cada dia, está bom. Por exemplo, uma da manhã e outra da tarde, fica perfeito, beleza? Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês, como a gente faz aqui na aula do TOEFL. É uma aula mais detalhada. Você tem o compartilhamento da tela. Vamos começar a nossa aula. O material que eu vou estar mostrando para vocês é um dos slides do curso TOEFL para atletas. Então, quem está no plano, vou só diminuir aqui, quem está no plano anual da comunidade para te embarcar, tem acesso ao curso TOEFL para atletas também. Quem está no mensal ainda não tem, mas esse é um dos materiais, um dos materiais exclusivos desse curso aí do TOEFL, que é o que mais fez sucesso, sou eu que mais tenho resultados dentro do intercâmbio esportivo. Vamos lá, então. Vamos botar os nossos slides. Então, rapaziada, o speaking, ele é dividido em duas partes. Está carregando aí o slide para vocês. O speaking é dividido em duas partes. O independent e o integrated. É bem simples explicar isso, não tem muito mistério. O independent é uma parte que só vai cobrar de ti a fala. Vai ser perguntado algo, vai ser perguntado uma pergunta. Não tem esse redundante, mas não sei. Vai ser perguntado uma pergunta e daí tu vai responder um áudio. Já no integrated, vão ser três questões integrated e uma do independent. No integrated, tu vai em duas questões. Tu vai ler um texto e um áudio, eles vão estar relacionados. Tu vai responder uma pergunta baseada nesse texto, nesse áudio. E daí a última questão, que é a questão quatro. Eu vou chegar com mais detalhes lá. Tu só vai ouvir um áudio e vai responder a pergunta baseada nesse áudio. A questão três e a questão quatro são muito parecidas. É a única diferença entre as que eu falei. A três tem um texto e um áudio e a quatro só tem um áudio. Lembrando, eu vou chegar com mais detalhes ali, beleza? Na questão um, a questão que a gente chama de independent. Acho que vale a pena a gente mencionar, eu sempre gosto de mencionar. Antes eram duas independent. Agora eles diminuíram para uma e dentro dessa uma questão, vai ter uma questão, mas tem três tipos de perguntas que podem cair. Só vai cair uma dessas, mas podem cair esses três tipos. Agree or disagree, third choice or good idea. Então, na agree or disagree, tu vai ser perguntado, eles vão te falar uma frase, por exemplo. Eu vou dar um exemplo ali mais concreto de uma frase. Mas tu é a favor do aborto? Tu é a favor da legalização do aborto no Brasil? Tu vai ter que descontordar ou descontordar daqui? Obviamente, não vai cair isso na prova do TOEFL, tá? Fiquem tranquilos, não vai cair um tema tão complexo assim. Mas tu vai falar se tu concorda ou descontorda. Depois, a segunda, que é a pair choice, eles vão te dar duas alternativas. Então, por exemplo, tu prefere fazer faculdade nos Estados Unidos ou tu prefere fazer faculdade no Brasil? Daí você tem que apresentar motivos para suportar aquela tua opinião. Tanto na primeira quanto na segunda e agora a guriria também. Você acha que seria uma boa ideia comprar um carro manual? E daí tu vai ter que falar, porque tu acha que é uma boa ideia comprar um carro manual? A independência é puramente da argumentação, é puramente da experiência pessoal. Então, tu não precisa ter um conhecimento prévio para responder ela, beleza? Um detalhe importante aqui, ó. Como eu falei, vale a pena repetir. Vai cair apenas uma dessas três alternativas. Tu vai ter 15 segundos para preparar a tua fala e 45 segundos para falar. Então, um hackzinho aqui, uma coisa que é bem importante. Quando for aparecer para ti na hora da prova do TOEFL, eles vão... Vai ter... Vai aparecer o texto ali, a pergunta, e vai ter uma voz que vai ler essa pergunta também. Essa voz vai levar mais tempo. Então, se tu conseguir ler a pergunta rápido, já pode ter mais de 15 segundos para se preparar. Pode levar esse tempo até 20 segundos de preparação. Nesse fim de segundos de preparação, tu vai preparar teus argumentos. Eu vou mostrar aí depois para vocês, mais ou menos, como é que tu pode estar fazendo o template. Mas o que eu gostaria de fazer é, primeiro, concorda ou discorda. Tu vai botar assim em uma folha de papel. Se tu concorda ou discorda. Lembrando que tu vai receber um papel para anotação no TOEFL, tu vai botar. Se tu concorda ou discorda naquela opinião, aí no início. E depois, tu vai botar dois argumentos. Então, tu vai botar o teu argumento 1, teu argumento 2. Eu vou chegar nos templates. Bota o argumento 1, argumento 2 e vai se baseando nisso. Se quiser, tu pode dar uma desenvolvida ou outra no argumento. Mas lembrando que vão ser 20 segundos para tu se preparar. Então, não tem como escrever todo o argumento. Mas tu pode escrever o argumento e duas palavras que o utility vai ajudar na hora de elaborar o argumento. Isso já seria o suficiente. O primeiro tipo de pergunta. Vou mostrar aqui agora para vocês alguns exemplos desse primeiro tipo de pergunta. Aguir ou disagree. Agora, mais elaborado, aqui eu vou te dar um exemplo hipotético. Esse é um exemplo real. Que já caiu na prova do TOEFL. Então, vamos analisar como é que é essa pergunta. State, então fala. Vai falar no speak nesse caso. Se tu concorda ou discorda com a seguinte frase. Então, agui ou desagui. Já consigo identificar. É importante que tu consiga identificar o que é que está sendo pedido. Then, explain your reasons. Então, explique as suas motivações. Explique as suas razões para isso. Usando detalhes específicos na sua argumentação. Então, detalhes específicos é importantíssimo no speak. Tem muita gente que deixa desejar os detalhes. Isso acaba pesando bastante na nota. Quanto mais detalhado for a resposta, mais pontos vai ganhar. Depois eu vou mostrar também um exemplo de resposta que seria uma resposta que pontuaria a máxima. E daí a pergunta que vai estar interessada... Teachers should assign daily homework to students. Então, tu vai concordar ou discordar com isso usando o teu argumento. Argumentos pessoais. Com certeza, já viveu alguma situação. Tu já conversou com o meu porra. Eu acho que meu amigo, acho que a profissão não deveria dar tema todo dia. Tu vai ter alguma noção. Mesmo que não tenha tido o treinamento, a prática vai te levar a desenvolver essa habilidade de produzir argumentos. E ter uma resposta boa com argumentos que às vezes nem são tão verdadeiros. Mas coisas que tu pensou na cabeça ali na hora. Depois outro. Do you agree or disagree with the following statement? Children should help their parents with household course as soon as they're rolling up. Use details and examples in your response. Então, a mesma coisa. Você pode perceber que está escrito um pouco diferente. Do you agree or disagree with the following statement? É a mesma coisa, mas escrito de uma maneira diferente. E aqui, use details and examples in your response. Mesma coisa. Beleza? Detalhes e exemplos. O template é mais ou menos assim. O template para as questões vão ser tudo parecidos. Tu vai falar, I agree with the idea that. Então, naquele caso ali, por exemplo. Teachers should assign daily homework to students. Uma parte que é importante. Não é indicado que tu simplesmente leia. Então, isso que eu falei. Teachers should assign daily homework to students. Tu vai estar simplesmente copiando o que está escrito ali. O ideal é que tu consiga falar isso com palavras diferentes. Como eu estou falando aqui na aula. Eu não consegui pensar ainda. Eu falei a mesma coisa. Mas a gente pode falar aqui. Household course seriam atividades domésticas. Então, a gente poderia falar. Children must, 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 contributes to the... Esse exemplo... Não ficou tão... Fiquei na aula desse, pode não ser. Mas é importante trabalhar essa habilidade de parafrasear. Então, children should help their parents to keep... Essa pergunta está difícil. Eu estou com um bloqueio mental aí. Para fazer essa... Essa pergunta. Eita, pô. Saí aqui do... Do slide. A gravação é o mais treme mesmo assim. Não tem como pausar. Mas, enfim. Blocoio mental de viagem, rapaziada. Pensar em maneiras diferentes de estar fazendo... Essa... Agora deu uma travada. Vamos continuar aula. Vamos continuar aula que... Que é melhor eu continuar explicando aí. Mas, teachers should assign daily homework to students. Pode... Pode falar... Teachers... Should give... Give students activities to do at their house. Então, tu poderia usar um exemplo assim. At their houses. Teachers should... Should provide... Teachers should provide students with activities to do at their houses. Então, tu poderia falar de uma maneira diferente. Aquele outro, ele estava... Mais difícil mesmo de falar. Esse aí é mais tranquilo. Para para parafrasear, beleza? Esse é o template, mais ou menos. E aí, tu vai falar isso aqui. I agree with the idea that... Children should assign their homework to their students. I feel this way for seven reasons. E tu vai dar dois exemplos... Dois argumentos pra isso. Tu vai elaborar bem esses dois argumentos. Eu vou mostrar ali no final. Dessa primeira parte desse piquinho. Como tu vai elaborar bem esses argumentos. Beleza? Segundo tipo de questão. Better choice. There are many different approaches to academic studies. And all of them have specific benefits. You prefer to study for tests in a group or to study alone. Include details and examples to support your explanation. Então, viu que ele está dando duas opções. E ele está pedindo de novo. Qual tu prefere. E para incluir detalhes e exemplos. Agora, uma parte que... Eu vou mostrar aqui depois dessa outra também. A mesma coisa. O template é a mesma coisa. Só muda esse início. I think it is better to... Então, vai escolher uma alternativa. E eu quero mostrar rápido essa terceira pergunta pra vocês também. Some companies have rules that forbid employees from using personal cell phones during working hours. Do you think this is a good idea? Why or why not? Use specifications and examples to support your answers. Então, essas três perguntas. Esses três tipos de perguntas têm muitas similaridades. Então, primeira coisa. Ele vai falar bem claramente o que ele está te perguntando. Então, ó. Some companies have rules that forbid employees from using personal cell phones during working hours. Nesse outro caso, ela está falando. Do you prefer to study for a test in a group or to study alone? Some people like to watch television, new program every day. Why others like to watch them online now and then? Vocês se lembram que ali, um pouco antes, eu falei pra vocês sobre essa questão de que vai estar sendo lida a pergunta pra ti, mas tu pode ler ela mais rápido? E assim ter mais tempo pra elaborar a pergunta? Pra elaborar a tua resposta? Isso aqui é um exemplo perfeito disso. O que importa pra ti é identificar se é agree ou disagree, paired choice ou guraria. Muito fácil. Tu consegue fazer isso em um segundo, ó. Guraria. Tá escrito aqui, ó. Guraria. Guraria. Mais uma vez. Guraria. 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 Onde é que tá aqui o outro? Do you prefer to? Which do you prefer? E aqui, agree ou disagree, agree ou disagree. Isso consegue bater o olho e identificar. Então, na hora do template, você vai saber. O resto não é essencial. Tu já sabe que precisa dar specific reasons e exemplos. Eu tô te falando isso aqui na aula. Então, na hora que começar ali, bater ou começar a aparecer pra ti, tu vai ler, tu vai identificar o tipo de pergunta, tu vai identificar o que que tá sendo perguntado pra ti, pra tu poder responder e já vai começar a bolar a resposta. Então, tu vai ter mais de 15 segundos pra se preparar. Isso aqui é uma grande sacada nesse primeiro minuto aí do speaking e nos primeiros segundos, né? São 20, 15 segundos e é algo que pode transformar aí, pode dar uma grande vantagem na hora de se preparar. Tanto nos teus treinos, então é importante fazer isso nas tuas práticas de treino, tanto no dia da prova, beleza? Agora, um exemplo de resposta pra vocês. Peguei aqui um exemplo de agree or disagree. I agree with the idea that kids should help with housework right away. Olha, agora, como eu já tinha feito essa aula antes, eu consegui elaborar bem a resposta. Kids should help with housework right away. I feel this way for several reasons. First, doing household tests teaches children really valuable skills. For example, I was required to prepare breakfast for my little brother every day before school. So, when I grew up and I moved away to attend college, it was really easy to prepare healthy meals for myself. As a result, I have always been in great shape, both physically and mentally. Second, family members can bond when they share responsibilities. To be more specific, young people are sometimes shy. But if they spend a lot of time with their parents doing course, they might open up a bit. Accordingly, they'll be more likely to discuss their feelings. Então, pontos importantes. Evitar repetir palavras. Aquilo que eu falei pra vocês aqui, ó. Isso aqui tu pode mudar. Como eu consegui mudar aqui, depois eu tinha mais tempo ali pra pensar já. Usar palavras de ligação. Vocês perceberam que, enquanto eu falava aqui, eu destacava, eu inclusive destaquei isso aqui, ó. Com cor diferente, branco. First, for example. Second, as a result, to be more specific. Então, essas são palavras que elas vão te dar mais claridade na hora de tu estar elaborando uma resposta. Elas são praticamente um corrimão. Tá descendo uma escada ali. Digamos que tu não conhece muito bem o lugar. Tu bota a mão no teu corrimão pra te seguir. Isso são as palavras de ligação. Elas dão lógica, elas dão sentido. Elas ligam as frases umas com as outras e ajudam muito. Você já fez alguma redação em português, você sabe da que eu tô falando. E elas são importantíssimas, beleza? Fazer o simples. Não adianta querer usar a palavra super difícil, só pra impressionar. Se tu não sabe usar, usa as palavras que tu sabe. Mantenha o simples. Se tu não tem o melhor vocabulário. Mantenha aquilo que tu sabe. Ó, trabalha pra melhorar teu vocabulário. Mas não adianta ficar inventando. Porque se não, tu vai se enrolar. Vai ficar nervoso e daí já vai dar ruim, beleza? Uma coisa também, importante eu não escrever aqui. Mas se tu ficar nervoso, agora que já tá aqui nesse ponto, e se enrolar alguma palavra, respira fundo e continua. Não adianta se apavorar. Se tu enrolar alguma palavra, respira fundo e continua falando como se nada tivesse acontecido. Tu não vai, provavelmente não vai te dar uma nota 100%, que é uma realidade pra pouco te dar uma nota 100%, mas ainda assim tu vai conseguir, ponto A. O que não pode acontecer é tu se enrolar, ficar nervoso e não falar mais nada. Travar e não dá. Agora, uma dica muito importante também que vai te ajudar muito é criar uma data base dos teus argumentos. Então, digamos que hoje tu fez 10 práticas pro speaking. Nessas 10 práticas, tu vai ter aí uns, tu vai ter 20 argumentos. Digamos, então, que tu fez 5 práticas, tu vai ter 20 argumentos que tu usou. Eu te aconselho a tu pegar um caderninho e deixar só esses argumentos, por quê? Muitos dos argumentos tu vai poder usar pra mais de uma resposta. Aí, de tanto que tu trabalha o argumento, trabalha, trabalha o argumento, pode chegar só, de chegar no dia da prova, que tu vai usar um argumento que tem praticamente decorado na tua cabeça. Então, tu já vai chegar ali e vai conseguir usar. E tu também pode, por exemplo, ter uma base de um argumento e adaptar ele pra uma outra questão. Então, pra uma questão parecida. E isso ajuda muito, vai te dar mais fluidez aí na hora da fala. Beleza? Antes da gente continuar aqui, o nosso Integrated 2, eu vou tomar um gole em de água, para a gente poder continuar. Seis minutos já foi, hein? Talvez a gente tenha que dividir essa aula do Speaking em duas também. Speaking é... Speaking, writing é fera. Continuando nossa aula, Integrated 2, essa questão vai ser sobre um anúncio e opinião. O nome dela já diz. Tu vai ler um texto, vai ser bem rápido, vai ser rapidinho ali, vai estar anunciando uma mudança que vai acontecer na faculdade. Tu vai ouvir um áudio entre duas pessoas que são dessa faculdade, e eles vão estar dando uma opinião se concordam ou discordam com aquele anúncio. O anúncio vai ter 100 palavras, vai ter 45 segundos pra ler. É bem simples, tu tem que... Na hora que tu vai ler o texto, 100 palavras em 45 segundos, tu vai ter que identificar qual foi a mudança e os motivos pra mudança. Sempre... O tofo é muito tu saber o que fazer, eu tô te falando que tem o que fazer. Por exemplo, se tu não tivesse aqui, tu ia querer ler o teu teu texto, mas tu não precisa ler o teu texto. Tu precisa identificar a mudança do anúncio, tu vai procurar pela mudança, pelo anúncio, e pelos motivos dessa mudança. Por isso que vocês estão dentro da comunidade, por isso que vocês estão fazendo esse investimento, pra que vocês saibam o que fazer na hora, e não percam o tempo. Então, o tipo de mudança que pode ser? Mudança em uma política universitária, ou introdução a uma nova política. Já caiu exemplos pra mim de... Enquanto eu fazia prática, enquanto alunos meus faziam prática, de uma mudança no sistema de notas. Mudança no requisito de uma turma, ou major, ou introdução de novo requisito, para estudar em um departamento específico. Mudou, num que eu já vi também, mudou a carga horária, tipo, requisitos pra fazer uma turma. E mudança relacionada a uma instalação universitária, ou introdução de uma nova instalação. Vocês provavelmente vão ver alguma questão, que vocês estiverem se preparando, de que vai abrir uma catefeteria na faculdade. Essa é bem clássica. O áudio, que vai ser a opinião de... Vão ser duas pessoas conversando, mas só um vai dar a opinião. E é nessa pessoa que vai ter que prestar atenção. Vai ser bem fácil identificar quem é que tá falando. Essa opinião vai ter uma duração de 1.5, ou seja, 1.5 a 2 minutos. 1.5 a 2 minutos. Essa é bem tranquila também. Beleza? Então, vai ser mais ou menos assim. Essa é o template de como é que vai funcionar a dinâmica. A dinâmica do áudio. Então, vai ser a introdução do tópico. Eles vão chegar falando algo mais formal. Vão começar a trocar uma ideia. Eles vão falar, ah, tu viu essa mudança que aconteceu? Então, have you seen this new announcement at the cafeteria? E eles vão falar. Então, vai dar uma razão. Vai falar, ah, discordei, eu discordo com isso. Não sei o que. Vai dar a primeira razão. O outro orador, outra pessoa que ele tá conversando, vai reagir. Depois ele vai dar a segunda razão pra essa opinião. E o outro vai reagir. Vai ser mais ou menos dessa maneira. Isso aqui é o tipo de pergunta que vai aparecer. Então, como eu falei ali com a St. Neil, esse tipo de mudança. The woman expresses her opinion of the university's plan. Então, ela vai estar falando a opinião dela. State her and the reasons she gives for stating the opinion. O que a pergunta tá te pedindo? Pra que tu fale a opinião dela. Então, isso não pode faltar. Tem que falar a opinião dela e os motivos pra ela acreditar naquela opinião. Pra ela acreditar naquela opinião. Nesse aqui, como é integrated, vai ter 30 segundos pra se preparar. Já vai ser mais tranquilo. Eu vou mostrar depois pra vocês também um template. Que vai te ajudar muito na hora de organizar o teu argumento. Organizar a tua fala. E tu vai ter um minuto pra falar. Então, já vai ser uma fala aqui em segundos mais longa que a outra. Isso aqui é o template que eu falei pra vocês. Que vai ajudar na hora de tu tá respondendo. E na hora de tu tá pegando informação também. Lendo texto, tu vai anotar isso. Ouvindo áudio, tu vai anotar exatamente isso. Usando esse template. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai receber uma folha pra fazer o TOEFL. Se tiver o TOEFL em casa. Se for fazer o TOEFL em casa. O TOEFL Home Edition. Tem uns preencheiros lá de folha. Mas tu vai ter uma folha também. Se for fazer preencialmente lá em alguma escola. Tu vai receber umas folhas de papel. Tu vai pegar o teu lápis. E tu vai fazer exatamente isso. Faz isso aqui. Tipo uma cruz. Tu não precisa escrever anúncio e opinião. Tu pode botar A e opinião. Desde que tu saiba exatamente o que tu tá fazendo. E é importante que tu faça isso nas tuas práticas também. Vamos usando um lápis. Se tu ainda não olhar a aula de Lister. E na aula de Lister eu ensino. Eu explico bem o porquê dessas anotações. E como anotar melhor. Mas é basicamente. No dia da prova. Tu tem que usar um lápis. Então, estuda com um lápis. Isso aqui de anotação. Explicação por cima aqui. Eu corto as vogais sempre. Porque isso vai te poupar tempo. Tu consegue entender. New Science. Tô cortando as vogais. Essa aqui no caso não cortei. O New eu não cortei. Mas New. Cortei. Science. Cortei. Dá pra entender. Course. Algumas eu deixei. Requirement. Cortei vogal. New Students. E mesmo assim tu consegue entender. New Science. Course. Requirement. For new students. Flat. Freshman. Complete education. More diverse. Diversity. Então, tu vê. Eu não escrevi as vogais. Mas você consegue entender. Not a fact. Good point. Ó. Already plenty. Likes. Learn variety of subjects. Só pra vocês terem uma noção. Então, como é que vai funcionar? Só recapitulando. Dei. Fechamos esses parênteses. Se tu quer olhar mais detalhes sobre como faz essa anotação. Olha a aula do Lister. E também sobre a semana do TOEFL. Tá? Nessas aulas próximas uma da outra. O anúncio. Vai fazer esse template assim. E lembra que eu falei. Primeiro tu vai ler o texto de 100 palavras. Tu vai ter 5 segundos. Tu vai ter que ver o anúncio e as mudanças. E o motivo daquela mudança. E tu vai escrever isso aqui. Em cima no template. Vai escrever aqui. Depois. Logo abaixo tu vai botar se a pessoa concorda ou não. Então, tu pode fazer um X. Um X. Que é com discorda. Ou tu pode fazer assim pra mostrar que ela concorda. Tu não precisa escrever bad idea. Isso aí vai te dar tempo também. Num lado tu vai botar o homem. Vai ser sempre um homem e uma mulher. O homem e a mulher. E daí tu vai conseguir muito tranquilamente identificar com quem é que tá falando. Então, tu vai ver. A mulher vai perguntar, por exemplo. E o homem vai respondendo. Então, você vê que o homem vai estar dando a opinião. E ele vai estar falando. Falou a opinião dele aqui. Daí a mulher respondeu. Aquilo que eu falei, né? Pra vocês. Responde. Depois o homem responde de novo. A mulher. Ok. E o homem responde mais uma vez. Então, como eu falei pra vocês. É uma dinâmica. Pá, pum. Pá, pum. Pá, pum. E tu vai estar sempre cuidando assim. Esse template é pra justamente que tu anote enquanto tá acontecendo a conversa. O homem falou. Tu anotou. A mulher. Tu não precisa anotar exatamente o que a mulher tá falando. Não é sempre, tá? Às vezes pode ser que a mulher dê opinião. Daí o homem respondeu alguma coisa. A mulher respondeu outra. O homem deu a opinião de novo. Tu anota. E daí na hora da fala tu vai simplesmente seguir esse modelo. Na hora da fala é importante que tu não leia pra não parecer um robô. Tu vai estar com o papel aqui do lado. Mas foca, olha pra webcam, pega um lugar de referência como se tu estivesse falando com aquilo. E se precisar, provavelmente vai precisar, daí tu dá uma olhadinha aqui. Confere. Como alguém que tá falando numa apresentação, tá dando uma palestra. É não ficar lendo no papel. Porque senão vai parecer um robô. E um dos pilares do speaking é fluidez. É não parecer um robô. Então, olha, dá uma espiadinha e continua. Beleza? Obviamente. Tenta não parar. Um exemplo aqui. Um exemplo. Que uma resposta para esse speaking dois é essa aqui. The announcement states that the university will add a new science course requirement. This is because the school wants to provide complete and diversified education for freshmen. The man disagrees with the announcement for two reasons. First, he explained that this new requirement is unnecessary. The university already has plenty of requirements. He likes the fact that students are required to take a variety of courses. In fact, that's why he went to this university. But he thinks the addition is too much. He feels that students won't have time for a major. Second, he states that new classes will not add a diversity. If the university really wants to add a diversity, it should accept more international students. He adds that it should not add a new science course requirement to increase the number of science majors for diversity. That's why the men feel that is a bad decision. Dois pontos aqui. Primeira coisa. Vocês conseguem perceber como eu fiquei robótico lendo o meu braço parado, sem expressão de como eu estou falando com você com uma fluidez numa aula? Não façam isso. Isso aqui eu estou lendo para vocês para que vocês consigam entender a resposta. Beleza? Mas não é isso que vocês querem fazer no dia. Vocês vão elaborar os argumentos tudo. Isso é uma resposta que eu já tinha elaborado antes. Então, eu estou simplesmente lendo para vocês, porque o objetivo não é mostrar para vocês que eu sei falar o inglês, mas sim mostrar para vocês como se faz a prova. Vamos analisar bem essa resposta. Primeira. The announcement states. Então, você vai estar falando o que o anúncio está falando. O anúncio está falando que a universidade vai adicionar um novo curso de ciência. Por que o motivo está aqui? Ele está falando o motivo aqui. Wants to provide completely universal education for freshmen. Boa parte importante. Você vai ter que falar se o homem ou a mulher concorda ou discorda com aquele anúncio. Então, isso aqui é um template. Você vai seguir isso sempre. Você vai seguir sempre, só que vai mudar a informação. The announcement says that the university will add a new cafeteria at the Northwest Campus. Então, só mudou aquela informação. Vai mudar o motivo também. The school wants to provide, vamos falar, new experience for students to gather. And relax after classes. Então, o motivo. O motivo vai mudar, mas o template está ali. Você vai falar se o homem concorda ou discorda. Isso aqui não vai ser tu que vai estar criando. Isso aqui, tu vai pegar a informação que tu vai ter ouvido no áudio e tu vai botar aqui. Só que botando para lá, tuas palavras, usando palavras diferentes, usando os templates. Então, aqui. First, tu vai usar isso. Depois, infect. Isso aqui é um template que vai estar adicionando mais para a tua argumentação. Beleza? Depois aqui, ó. He adds that furthermore. Está adicionando mais para a tua argumentação. In fact. Está afirmando. E depois tu vai terminar ali. That's why the man feels that it's a bad decision. Então, isso aqui é uma nota. Isso aqui é uma resposta que faria pontuação máxima. Pontuação máxima nisso aí. A gente, necessariamente, não vai conseguir a pontuação máxima. É o que a gente está buscando. Às vezes, não é realidade para todo mundo. Mas seria uma resposta bem boa. Isso aqui é o template. Então, o que você vai fazer? Tira uma foto disso. Anota isso no teu caderno. É importante que tu faça isso também com a outra do speaking. Anota. Pratica. E, cara, toda semana, no mínimo umas duas, três vezes por semana, está praticando isso para que tu consiga pegar esses templates. Eu estou passando templates para vocês. Mas não vai adiantar tu querer isso. Dá para o speaking uma semana antes da prova. Tu não vai conseguir pegar também esses templates. Tem que realmente estudar e quietamente fixe ele. Quanto mais tu conseguir fixar a tua demanda na cabeça, mais natural vai ficar a tua fala e mais a sua nota vai para cima. Pontos de atenção. Frases curtas e outras mais complexas. Isso aqui é para todos os speakings. Essa parte aqui de frases curtas e outras mais complexas. Assim como um texto, se vocês quiserem ter uma noção, olhem como eu escrevo meus textos no Instagram, que eu boto lá nos importados do Penderunx. Se eu escrever uma frase gigante, isso tira muita fluidez, isso diminui muito a capaça de compreensão. Então, tanto para ler quanto para escrever, isso aqui é uma regra. Uma frase simples, uma mais dura que vai explicar um pouco mais da simples e uma simples para que empacote tudo aquilo, sabe? Então, aqui, o que ele está falando? This new requirement is unnecessary. Beleza? É desnecessário. Por que é desnecessário? Ele deu a opinião dele. Agora a gente quer entender por que é desnecessário. E daí aqui, tu vê que já são uma... Essas frases não são tão grandes. The university has plenty of requirements. He likes the fact that students... Aqui ele poderia até botar uma vírgula, talvez, para deixar uma frase mais longa, mais envolvida, como eu falei. He likes the fact that students require to take a variety of courses. Então, aqui já é uma frase mais longa. In fact, that's why he went... He says he went to this university, but he thinks this addition is too much. Então, palavras curtas... Frases curtas, palavras mais elaboradas. Palavras curtas, palavras mais elaboradas. If the university really wants to add a diversity, it should not accept more international students. Agora, olha essa como já é maior. He asks that it should not add a new science course requirement to increase the number of science majors for the university. Olha como aumentou uma frase maior, uma frase mais curta e outra mais envolvida. Se está muito apertado para ti, se tu não está conseguindo fazer no tempo, tu pode cortar os tempos das mudanças. Se precisar. Se precisar. Se tu viu ele no dia, se a prova deu ruim, tu corta. Mas nas tuas práticas, tu vai sempre usar... sempre tentar usar os motivos da mudança. Beleza? Sempre, sempre. Para que tu consiga uma nota máxima. Usar a palavra de ligação. Vou sempre repetir isso depois dos templates. Para frasear, não copiar. Então, não adianta só copiar as palavras. Usa as palavras que falam de maneira diferente. E daí, na hora da tua resposta, a maior parte da tua resposta tem que ser realmente no áudio. Vai passar de 10 a 13 segundos no reading só. Que é fazendo aquela introdução ali. Então, 10 a 13 segundos aqui. Passar 10 a 13 segundos nessa introdução, beleza? E são para todas. Para a questão 3 também do speaking vai ser. Eu vou reforçar ali para vocês depois, beleza? Eu quero olhar quanto tempo tem de aula para ver se a gente não bota em outra. Vamos até o fim com essa aula aqui. Confesso que eu estou com uma vontade desgraçada no banheiro. Mas vamos terminar aqui. Depois eu vou no banheiro e vou lá. Vai ser aquele banheiro que quando a gente chega aí sai tudo. Vamos ver quantos slides tem ainda. Ah, dá para dar ali. Dá para dar ali. Vamos lá. Vamos tocar essa aula e se precisar. Eu vou no banheiro rapidinho. Um minuto vai... O vídeo vai ficar aqui por um minutinho. Mas realmente, se ficar muito apertado, vai ser impossível falar. Integrated 3. A questão do integrated 3. Do speaking. Vão ser 100 palavras e tu vai ter 45 segundos para ler também. Parece com o que a gente viu antes. Um ponto importante que se chama artigo e palestra. Por quê? Tu vai ler um artigo. Vai ler um artigo falando sobre um tema. E depois tu vai ouvir uma palestra falando sobre esse mesmo tema. Eles vão estar se complementando sempre. Então, o artigo vai estar falando sobre um fenômeno da neve. Vai estar falando sobre a neve. A palestra vai estar falando sobre a neve e dando dois exemplos que vão simbolizar a neve. Isso não foi um exemplo tão bom, mas foi a primeira coisa que eu olhei ali. Depois eu vou mostrar a que está nevando agora. Eu vou mostrar a exemplo mais completa depois para vocês. O reading vai ter 100 palavras, 45 segundos para ler. Bem parecido com o que a gente viu antes. O título vai ser claro e específico. Então, tu vai conseguir identificar sobre o que está sendo falado. A introdução vai dar mais claridade. Uma a três frases claramente indicam o tipo da leitura. O tópico da leitura. E depois, três a cinco frases que vão falar mais sobre esse tópico. Vão estar desenvolvendo um pouco mais sobre ele. O speaking. A palestra vai ser sobre o mesmo assunto. 1.5 a dois minutos. E vai ser essas duas opções. Ou vai ser dois exemplos do que está sendo falado no artigo. Então, ilustrar é dar um exemplo daquilo. Vai ser redundante mais uma vez. Não é isso. Vai ilustrar. E vai desenhar ali para ti o que está falando do artigo. Vai te dar uma perspectiva a mais. Assim como tu vai estar dando exemplos no speaking 1. Eles vão te dar exemplos aqui. No speaking 3. Só que o tópico vai estar te dando. Se for um exemplo só, ele vai ser dividido em antes e depois. Ou causa ou consequência. Então, fica ligado nesse pequeno detalhe que também é importante. Exemplos de pergunta. Vai perguntar. Describe what... Vamos falar aquecimento global. Describe what global warming is. And how the professor explains... How the professor's example illustrates this fenômeno. Então, vai estar, por exemplo, falando sobre aquecimento global, global warming. E daí, como os argumentos dele vão estar ilustrando. Então, o professor vai estar falando sobre as geleiras que estão derretendo. O professor vai estar falando sobre as temperaturas que não param de subir. Vai ser isso aí. Beleza? Agora, acho que deu para entender bem. O texto vai estar falando sobre o global warming. Vai estar definindo. Vai estar dando a definição de global warming. O professor vai falar também sobre a definição. Mas, além de falar sobre a definição, ele também vai dar dois exemplos ou uma causa e uma consequência antes e depois sobre isso. Então, por exemplo, o antes e depois pode ser. O professor vai falar sobre aquecimento global. Olha, as temperaturas. Ou a geleira, assim, um exemplo mesmo. A geleira no Ártico, podia falar, abrigava mais de, sei lá, 100 mil espécies de animais marinhos. A geleira no Ártico, tinha era importante para aquilo, tinha tanto largura, assim, 10 mil quilômetros de geleira. E agora diminuiu para 5 mil quilômetros e tem muitos animais morrendo. Então, seria isso aí que poderia ser esse antes e depois. Caso e consequência também. Um exemplo de template. Para que nem aquilo que eu mostrei aqui no computador, eu decidi, nesses outros, escrever num papel para que vocês possam ver também como é que seria. Para falar sobre um conceito, então, como foi ali, global warming, esse aqui é outro, é revealing coloration, esse é outro exemplo, com aquela mesma coisa, cortando as vogais. Definição, é uma estratégia. Isso aqui é um áudio que eu que ouvi em situações, beleza? Para ilustrar para vocês. Vamos trocar, esquece, vamos esquecer agora o aquecimento global e vamos fazer esse aqui, o revealing coloration, que vai ser depois a resposta que eu vou mostrar para vocês também. Então, primeiramente, o conceito, tu vai definir o conceito. Tu vai conseguir identificar no texto ali no intitulado. O que é revealing coloration? Tu vai ver, ó, revealing coloration e a definição disso. É uma estratégia para proteger animais. Suddenly, eles vão bater partes do corpo, vão fazer alguma parte, review, então, ó, suddenly reveals colorful parts of body to escape from predators. Então, a estreia é uma estratégia de proteção dos animais, onde eles simplesmente revelam partes coloridas do corpo para se proteger de predadores. Conceito e a definição. Isso tu vai conseguir ler no texto. No áudio também tu vai conseguir ouvir um pouco disso, eles vão falar sobre isso. Exemplos. A ideia é que o áudio vai estar te dando os dois exemplos. A peanut bug, que eles batem a wing, vai bater a asa deles e vai se misturar com o ambiente, o environment. Back wing, colorful, open when attacked. Então, a back wing vai bater e vai abrir a colorida, vai dispersar o predador. Morph or butterfly. Também wing, ela é shiny, daí vai refletir a luz do sol e vai bater no predador. Não é isso, não é isso, não tem que entender isso que eu estou falando agora, sobre a borboleta que bate a luz do sol, mas você tem que entender qual é o conceito por trás dessa anotação. Então, é mesmo aquilo que eu mostrei nessa pergunta anterior. Vai seguir uma ordem. O texto, tu vai ler o conceito, depois tu vai ler a definição do conceito, depois tu vai ouvir no áudio os exemplos que vão definir esse conceito, que vão ilustrar esse conceito. E a mesma lógica lá do Liss, por favor, não pulem nenhuma aula aqui. Aquela aula do Liss não é muito importante para que faça sentido. Vocês viram aqui, dê o exemplo do peanut bug, que vai escrever aqui peanut bug. E tu vai criar essa relação, tu vai botar flechas para indicar que uma vem depois da outra. Tu vai botar pontos um embaixo do outro para realmente mostrar, para ter claridade na hora da outra fala. Isso é muito importante. Olha a aula do Liss, não se pergunte, não me olhou. Um exemplo aqui da pergunta com base nisso aqui que eu falei para vocês. Dessa anotação que eu mostrei para vocês. This reading is about revealing coloration. It states that this strategy is used by certain animals to protect themselves. By suddenly revealing colorful parts of their body, they can confuse barriers and escape. The lecturer elaborates on this by providing two examples. First of all, he mentions that the front wings of the peanut bug blend with the environment, but its back wings have very colorful spots. These back wings are usually closed, but when it's attacked, it quickly opens them to storrow the brezzler while it escapes. Secondly, he says that parts of the morpho butterfly's wings are very shiny and can reflect sunlight. These parts are usually hidden. However, when a bird approaches, it flaps its wings to reflect light and confuse the bird. The bird can only see the light reflect from the wings, and therefore the butterfly is able to get away. Então, algumas partes para destacar aqui nessa pergunta, nessa resposta. Um, olha como agora faz mais sentido aquilo que eu falei de frases curtas. Esse aqui é perfeito. Secondly, he says that parts of the morpho butterfly's are very shiny and can reflect sunlight. Isso aqui é uma frase longa, frase curta. These parts are usually hidden. Ele adiciona. Ele adiciona mais claridade para o teu texto. However, when a bird approaches, it flaps its wings to reflect light and confuse the bird. Uma frase média. Depois, uma frase maior. The bird can only see the light reflected from the wings, and therefore the butterfly is able to get. E mesmo as frases longas, tem a vírgula correta. Tem a palavra de ligação, o therefore. Aqui tem o however, this, but. Então, é importante. Isso são, cara, é gramática do inglês. É tu conhecer a língua e a prática. Lê. Olha, a gente tem aulas aqui sobre imersão no inglês, sobre estratégia para melhorar o inglês. Olha essas aulas, bota em prática aquilo. Lê livros em inglês, faz textos em inglês, faz isso que eu tô falando, de falar o speaking. Isso é prática. Isso é conhecimento da língua, domingo da língua. Pra você conseguir uma nota alta, uma nota perfeita, ou uma nota que tu precisa pra embarcar, é importante que tu faça isso. Aqui dentro da comunidade pra te embarcar, a gente tá proporcionando tudo isso. O curso TOEFL, aulas de imersão no inglês. Tamo vindo aí com aulas de inglês também, pra realmente dar esse pacote completo pra vocês se prepararem. Beleza? Agora, só pra gente ver aqui, ó. O conceito. Aqui é a introdução, né? Introdução, conceito, definição do conceito. E aqui tá os exemplos. Então, olha como é bom esse template de anotação. Tu vai só seguindo. Reforçando mais uma vez. Não fica lendo. Olha aqui como uma referência, como um note card. Beleza? Template. Anota aí. Tira uma foto. Eu recomendo anotar. Recomendo anotar. A gente também tem esses templates no nosso livro, que vem como bônus da comunidade também. O livro Tudo que não te ensinaram sobre o TOEFL. Eu fiz lá em 2019. E tem esses templates aí também. Eu recomendo que tu anote pra que isso ajude pra te pegar a ideia do template. Ponto de atenção. Palavras de ligação, mais uma vez. Parafrasear, não copiar. 10 a 13 segundos no reading. Beleza? Uma parte importante. Não sei se eu... Esqueci se eu falei aqui. 30 segundos pra se preparar. Um minuto de fala. É a mesma coisa da Integrated 2. A Integrated 2 e a 3. 30 segundos de preparação. Um minuto de fala. Importantíssimo falar isso. Beleza? Atentos a isso. Um minuto de fala. 30 segundos de preparação. Um minuto de fala. 10 a 13 segundos no reading. Agora, aqui, ó. Se precisar cortar uma coisa... Se precisar cortar alguma coisa, tu vai cortar esse detalhe inicial aqui, ó. Se precisar. Se precisar, tá, rapaziada? Não... O ideal é que não precise. Mas vai cortar esse detalhe inicial aqui, ó. Então, o detalhe inicial seria isso aqui, ó. By suddenly revealing colorful parts of their body, they can confuse brothers and escape. O que tu precisa ter, precisa ter. Revealing coloration. E a definição, o que que é? This strategy used by certain animals to protect themselves. Se tu ver que tu não conseguiu pegar, tu viu que ficou ruim no tempo, tu vai tirar essa parte aqui, ó. Seu review in colorful parts of their body. Beleza? O detalhe inicial, se for cortar alguma coisa. Prazer, sim, de outro elaborado, como eu falei. Vamos finalizar aqui agora quatro. Eu vou conseguir segurar, sim, 40 minutos. Uma aula mais longa aí da comunidade. Fazer, nem a gente não fazer uma aula tão longa aí. Questão quatro. Palestra acadêmica. É igual a questão três, só que só vai vir uma palestra. Então, a palestra vai falar sobre um conceito, a definição do conceito, vai estar um detalhe a mais com aquele conceito que eu falei, e dois exemplos que vão ilustrar esse conceito. Ó, igual, mesma coisa. A palestra vai ter de um a cinco, um minuto e meia, dois minutos, pode ser um pouquinho mais também. Dois exemplos pra ilustrar, ou aquilo, se for um, vai ser dividido, antes, depois, causa e consequência. A estrutura da palestra vai ser uma breve introdução, igual, 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 igual ali que eu mostrei. Vai definir o assunto, vai ser três a cinco frases, vai estar definindo o assunto, falando sobre o que é o assunto, dando detalhes sobre o assunto, e depois essa introdução vai ser dado os exemplos. Um tipo de pergunta. Using the example of, of, então vai estar falando do exemplo, revealing coloration from the lecture, explain two ways that, então, revealing is beneficial for animals. Seguindo aquele mesmo exemplo. Beleza? Nesse aqui, o exemplo que eu peguei seria pricing strategies, então pode ser aqui, ó. Using the example of, of the, of pricing strategies, explain the possible effects of, pricing strategies. A pergunta vai ser bem tranquila. Quando chegar na quatro, você vai saber que é isso, ó. Using the example of the professor, of the lecture, ou no caso que ele está falando, um exemplo, using the example of initial price strategy, using the example of initial price strategy from the lecture, explains two ways that pricing strategies, pricing strategies is beneficial for companies. Beleza? Então, essa aqui é a anotação idêntica a outra, ó. Idêntica. Conceito, definição, mais detalhezinho, exemplo um e exemplo dois. Um exemplo de resposta aqui agora. Ponto importante nesse aqui. Como é só um áudio, é 20 segundos de preparação e um minuto de fala. 20 segundos de preparação, um minuto de fala. The lecture explains pricing strategies by giving two examples. Então, pode ver aqui que é sobre pricing strategies. Tá tudo aqui, beleza? Se você olhar e pausar bem, by giving two examples. To begin with, she describes setting a high initial price. often companies will make a product expensive at first in order to give it a positive image. People know it will be cheaper if they want to wait for a while, for a little while, but they're willing to pay a lot to own it immediately. Many high-tech products like video recorders, cameras, and cell phones are all expensive at first, but much more affordable later on. Secondly, she mentions how companies sometimes set a very low starting price for their goods. This is done when the market is crowded and they need to undercoat their competitors. For instance, he mentions a new computer that needs to get market share. As a result of its low price, it will attract people not usually interested in computers. The company can make more money later by selling parts and accessories to these customers. These examples illustrate how companies determine the initial price of their goods. Então, percebam que nesse detalhe aqui, a gente começou falando sobre pricing strategies e a gente, diferente daquela outra, a gente botou o exemplo aqui no final. These examples illustrate how companies determine the initial price of their goods. A verdade é que você poderia botar aqui em cima também. A gente só diferenciou aqui. Tanto faz se quiser botar aqui ou ali em cima. Beleza? Na verdade é isso. Tanto faz. Pode botar aqui embaixo ou aqui em cima. Como eu vou explicar para vocês. Depois, esses dois outros parágrafos, a mesma lógica. Tu vai elaborar no exemplo, tu vai escrever sobre o exemplo e aí vai dar bem certo. Beleza? Isso aqui, assunto e detalhe. Primeiro e segundo exemplo. Isso aqui, três a cinco frases, três a cinco frases. E a conclusão. Lembrando que a conclusão pode botar aqui em cima. Mais uma vez. Ponte atenção. Foco nos exemplos. 50 segundos tem que ser no exemplo. Aqui o que eu falei, eu só falei agora de uma maneira diferente. 10 a 3 segundos no máximo. Na introdução, 50 segundos tem que ser exemplo. A conclusão é um pouco mais detalhada que a intro e tu pode botar aqui em cima também. Agora, se tu precisar cortar alguma coisa, da mesma forma que a gente já te cortou detalhes, pode cortar a conclusão. Se precisar, frases simples e elaboradas. Sem mistério. Rapaziada, finalizamos aqui, então, a nossa aula do speaking. Deu 45 minutos de templates, de estratégias para tu responder essas perguntas. lembrando que, cara, anota, anota esses templates, faz um caderninho para ti também para que tu tenha como referência e pratica. Esse template é pura prática, essas anotações é pura prática. Eu estou te mostrando os caminhos, os shortcuts. Agora, cabe a ti praticar e criar realmente mais e botar dentro da tua cabeça esses atalhos mentais que a gente chama, para que faça funcionar no dia da prova. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Bora para cima, é nóis. Tchau, tchau, tchau.